Além da vontade de representar bem o Brasil e a Serra Gaúcha na competição. Com o apoio da Federação Gaúcha de Jiu-Jitsu e do Fundel, a gente conseguiu esse apoio aí pra gente montar uma equipe e levar esse pessoal pros Estados Unidos aí pra lutar. É a maior competição do mundo, 1.800 a 1.000 atletas nessa média aí. Desde a faixa branca, a faixa preta, né? Então não tem golpes traumáticos que vão se machucar, né? Muita gente olha aqueles programas que vale tudo, acha, ah, o Jiu-Jitsu é assim. Não, o Jiu-Jitsu é extremamente diferente. Eu costumo dizer que é um jogo de xadrez, né? A gente trabalha com imobilização. Então um atleta faz movimento, o outro tenta defender ou atacar. Não tem, vamos supor assim, golpes traumáticos como vale tudo. Então acho que todos os atletas têm capacidade aí de buscar mais um título mundial pra Caxias, né?